Olá, você que me acompanha aqui no canal do Júlio Massilva e também na minha página do Instagram. Eu quero conversar com você sobre a última sessão da Câmara de Vereadores. Os vereadores já estão entrando de recesso, vão ficar de stand-by para alguma emergência apenas, ou seja, só retornam depois das eleições. Já está no calendário da Câmara Municipal. E a última sessão foi realizada no último dia 24 de junho. Esta sessão, ela limpou a pauta da Câmara, ou seja, todos os projetos que existiam foram aprovados para poder zerar esse semestre. E aí, dentre elas, estava a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja só, o município precisa aprovar essas leis, principalmente porque diz respeito ao orçamento do próximo ano. E eu já disse aqui e volto a repetir, essa pseudo-oposição que existe lá na Câmara, ela não trabalha em favor da população de Caxias, ela trabalha contra a população de Caxias. Aliás, isso não é trabalho, isso é um desserviço contra a população de Caxias. Eu já mostrei aqui que os vereadores, alguns vereadores da oposição, votaram contra a escola de tempo integral, votaram contra o concurso público que a Prefeitura de Caxias vai fazer, ou seja, se opõem a tudo que é proposta que vem da Prefeitura para beneficiar a população. Olha só, a última, entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, tem a LOA e a LDO que precisam ser aprovadas. Aí, o que acontece? Alguns vereadores da oposição faltam, não tomam conhecimento do conteúdo que existe e na hora da votação dizem que são contra. Nós temos uma pseudo-oposição aí na Câmara Municipal, primeiro que parece que não gosta de estudar, não gosta de conhecer os documentos oficiais para poder votar com segurança em favor da população. E aí fica dizendo que não teve acesso. Primeiro que se eles não tivessem tido acesso, eram os primeiros a estarem gritando lá na Câmara, eu não tive acesso, eu não sei o quê, e lá lá lá, e lê lê lê. Quando, na verdade, não quiseram foi ler o documento. A Câmara Municipal disponibiliza, tem uma secretaria só para fazer isso. E aí eles vêm com esse discurso falacioso. Tem que ter muita conversa para boi dormir, para acreditar nisso. Vamos ver o que disse aí o vereador que votou contra os dois vereadores, o vereador Daniel Barros e também o vereador Lacerda. Votaram contra a lei de diretrizes orçamentárias. Por eles, atenção, caxienses, por essas pessoas aí, Caxias não teria o orçamento do próximo ano. Sabe o que é isso? O orçamento do município de Caxias para a área da educação, para a saúde, para o esporte, para a cultura, para a área do lazer, nada para a infraestrutura, não teria nenhum orçamento por essas pessoas aí, não teria orçamento para o município de Caxias. Isso é fazer oposição? Tem que ter muita minhoca na cabeça para poder acreditar nas pessoas dessas aí. Veja o que eles fizeram aí durante a sessão. Foi colocado em votação e eles votaram contra. Vamos ver. Também vamos colocar em votação o projeto de lei nº 035, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as leis de diretrizes orçamentárias, a LDO, para o ano de 2025 e doutros providências. Em votação? Senhor presidente, pois na relação a LDO, eu quero me abster de votar porque eu não tive acesso a ela, tá bom? Obrigado. Obrigado. Aprovado, senhor presidente. Acompanhando aqui a votação do Daniel. Também vou me abster. Aprovado com os votos, com voto contrário do vereador Daniel e do Lacerda. E eu vou mostrar, vai estar aqui agora, você vai ver aí, outros projetos contra a escola de tempo integral. Eu estou mostrando para você perceber ao nível, né, de algumas pessoas que se dizem da oposição em Caxias. Vou colocar aqui alguns outros projetos que eles votaram contrário. Vamos conferir aí. Uma indagação, por gentileza. Essa aí vai passar pelas comissões? Vai ser votada agora? Já passou. É a carta do Fundef? Sim, senhor. É essa a carta do Fundef? Eu não tive acesso, eu li o relato. Ela entrou em pauta na sessão, há com duas sessões que ela entrou em pauta. Tramitou nas comissões e tem um parecer já da Comissão de Constituição e Justiça. Entrou na última sessão que eu não vinha, tem que rodar em duas, não é isso? Foi na última... Foi duas sessões já. Já teve duas sessões. Tá a data aqui. Acho que a V. Exª não estava presente na última. Eu só peguei uma, então foi a última. Posso dar uma olhada aqui na data, por gentileza? 13 de maio. 13 de maio. O meu voto é não, porque não contra o recurso dos professores, mas sim a claridade. Nós temos que saber que nós estamos votando. O projeto está aprovado com o voto contrário do vereador Daniel. Processo número 034, Projeto de Lei, Poder Executivo, que implanta a proposta curricular e a matriz curricular da educação em tempo integral da rede pública municipal de Caxias Maranhão e das outras providências. Então, meu voto é não, meu voto é contrário à aprovação da lei, porque eu não tive conhecimento dessa lei, eu não desbrucei ela, eu não sei o que tem dentro dessa lei. Muito obrigado. Uma palavra ao vereador Chimenez. Senhor presidente, sobre a questão do projeto, o projeto foi discutido, e é uma diretriz do Ministério da Educação. Ninguém inventou nada e nem criou nada aqui. É importante que seja... Quando o vereador Daniel falou a respeito do IDEB de Caxias, o IDEB de Caxias saiu de 2015, de 4 pontos alguma coisa, 4,6 para 5 no governo atual. E não é o pior IDEB do Maranhão, não, é maior do que o da capital. As matérias estão aprovadas com o voto contrário, esse projeto específico da educação, o voto contrário do vereador Daniel. Aí na última sessão que você, se você for lá no site da Câmara, a última sessão gravada da Câmara, está lá mais dois vereadores da oposição, que parece que agora querem ser oposição, é a população de Caxias também. Resolveram ser oposição à população de Caxias. Porque é a única explicação que eu encontro. Está lá. A Câmara Municipal recebeu da Prefeitura de Caxias o pedido da Prefeitura para a realização de um concurso público para 800 vagas. Uma maravilha. 800 vagas. A Prefeitura de Caxias vai fazer um concurso este ano para 800 vagas. A maioria dos vereadores aprovaram. Mas dois vereadores da oposição votaram contra. Quem são esses vereadores? Catulé e o vereador Lacerda. A presente propositura legislativa tem por finalidade criar 818 cargos públicos no quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal para atuarem em todas as áreas da administração pública visando atender o expressivo aumento da demanda uma vez que o quadro de efetivo atual não está sendo suficiente para supli-lo. Um parecer favorável às comissões, tá certo? do número de lei de número 032 de 2024 processo de número 041 de 2024 protocolo do dia 24 de 5 de 2024 autor do Poder Executivo. E votação? Aprovado. Com o meu voto contrário. Não quero que reagisse. Seu presidente, eu acompanho o voto do novo colega vereador Catulé. A lei que autoriza o concurso público está aprovada com os votos contrários do vereador Catulé e Luiz Lacerda. Ou seja, gente, se você pegar a oposição na Câmara de Vereadores de Caxias não só estão fazendo uma pseudo-oposição à atual gestão mas elas estão fazendo uma oposição à população de Caxias. Quem é contra a escola de tempo integral? Ninguém, eu acredito. Mas a oposição é. Quem é contra os precatórios dos professores de Caxias? Acredito que ninguém. Todo mundo quer que os professores recebam o seu dinheiro. Mas a oposição é. Quem é contra o concurso público? Acho que ninguém é contra o concurso público aqui. Todo mundo quer que realize mais concurso. Mas a oposição é. A oposição lá na Câmara Municipal. Então, o vereador Catulé e o vereador Luiz Lacerda votaram contra o concurso público em Caxias. Mas olha só onde está a demagogia desses dois. Eles não foram contra o concurso que a Câmara Municipal vai realizar. Olha, olha só. Aí a gente vê o tamanho da demagogia. E aí, assim, a gente vê... Aí não há dois pesos e duas medidas. A gente vê claramente uma posição... Eles não sabem separar o que é benefício da população do que é uma disputa meramente política. Se você é contrário politicamente a alguém, faça a devida sustentação disso. Agora, pegar qualquer projeto que vem em benefício da população e ser contra, porque não foi uma pessoa que você apoia que sugeriu o projeto, para mim isso é burrice. E é o que eu vejo que a oposição está fazendo aí. Então nós temos aí uma oposição que é contra a Escola de Tempo Integral, uma oposição que é contra os precatórios, é uma oposição que é contra a realização de concurso público. É um verdadeiro absurdo isso aí. Fica o registro aqui que isso não pode passar despercebido. Este ano é ano de eleição, hein, Caxias? Este ano é ano de eleição. E a gente precisa separar o joio do trigo, viu? É preciso saber quem defende a população de quem não defende a população. É preciso que fique bem claro isso aqui, né? Mas é claríssimo mesmo, né? Rapaz, é cada uma que a gente vê. É preciso que fique bem claro isso aqui.